Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. Mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas olha, primeiro eu vou falar do meu colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai em uma loja de departamento da sua cidade pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Vai valer a pena. Bem, a minha cama de hoje é uma cama muito bacana, pra lá de alegre. Eu estou com ele, que é o humorista, querido amigo Guiga Ferreira. E aí, Guiga? Mariano Marques, o homem que me botou na televisão brasileira. Eu fui a primeira pessoa que teve a coragem de me botar no ar. Foi mesmo? Há 13 anos eu me lembro demais, a gente se conheceu ali, eu tentando fazer uma participação em algum programa pra mostrar a cara pro Piauí. E aí você disse, olha, eu vou fazer um programa especial de carnaval no Yacht Club e você vai e eu te encaixo lá. E aí, lotado, era uma multidão pra entrar, só que ele esqueceu de um detalhe, ele não me deu a entrada. O cidadão e eu, família humilde, como é que o cidadão pobre vai entrar numa festa de rico, chique? Aí eu digo, fala meu pai do céu, como é que eu vou fazer? Mas eu tinha que dar entrevista, fiquei me acabando, na hora que começou a chover, eu digo, agora é a hora. Eu dei a volta lá pelo outro lado e pulei o muro do Yacht. É verdade? Eu sei bem que você entrou, eu tava lá em cima e você deu a... Molhadinha, parecia um pinto molhado. O Mariano disse assim, meu filho, você tá tão molhado. Eu digo, não, é ansiedade pra dar entrevista. Mas tá tudo bem, eu tô pronto. Depois disso, eu consegui rodar o Brasil, lançar disco pro gravador, fui bater na Rede Globo, fazer Zorra Total, tudo graças a você. Por quê? Porque sem o primeiro momento, é impossível você dar o segundo passo. E quem me ajudou a dar o primeiro foi esse cara aqui, ó. Não só a mim, você ajudou muita gente. Quando comecei, você já tava no programa, você já tinha a porta aberta pra tudo que é artista. E aí eu fui só mais um que você deu a mão. Eu acho que a gente tem um compromisso com a arte. Sem dúvida. E a gente gosta de descobrir os talentos pra trazer até a gente, pra poder mostrar pro nosso telespectador. Agora conta pra gente, são 13 anos você já fazendo esse trabalho. 13 anos. A gente sabe que você também é advogado, né? Nunca exercia, eu formei só. Não, mas você se formou. Só formei. Mas você se formou o quê? Já esperando o quê? Pra não for tudo? Não, é assim... O papai mandou isso assim? Eu tinha um acerto em casa. Eu digo, pô, a turma batalhou forte pra conseguir pagar a mensalidade dos colégios, ali, durante a minha vida estudantil e tal. E eu digo, o mínimo que eu posso fazer é formar. Porque todo pai realmente tem um medo do filho ser artista. Será que vai acontecer? É, e será que... Quer que o filho seja normal. É, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aquela história. E aí eu fiz um trato, eu digo, olha, eu faço o direito e vou arrumar um emprego. Porque aí eu provo pra vocês que eu posso ser o que eu quiser, pra depois eu ser o que eu quero. E aí me formei. Quando eu me formei, na semana seguinte eu pedi demissão do emprego. Entregou aqui pro papai e pra mamãe. Botei uma mochila nas costas. Dei entrevista pro Mariano. Botei uma mochila nas costas. Com seis meses eu já tava batendo na porta da Rede Globo. Dizendo, ei, eu existo, eu tô aqui. E aí fiquei oito anos tentando, tentando. Até que um dia o Maurício Scherman se cansou e disse, tá, cara, vai por... Aí tu fez aquela bichinha. Vai por mérito. Aí eu fui ser bicha lá. Eu fiz o amigo chato do Seu Saraiva. Seu Saraiva, o senhor por aqui... E assim, é muito legal porque aí você consegue dar o outro passo. É verdade. Que era um sonho. Imagina, eu fazendo shows aqui com multidões entre 10 e 14 pessoas assistindo. Assistindo o show e você vai pra São Paulo, daquela cidade grande, a Rio de Janeiro. Aí você vai fazer show no interior de Minas, interior de São Paulo, começa a rodar o Brasil. Pra você ter ideia, agora mesmo, esse ano, eu já fui pra Sobral, 3 horas da tarde, um teatro de dois andares, com tudo esgotado. Bacana, bacana. Muito. Eu fui pra Palmas agora, eu fui fazer um sábado e um domingo. 500 lugares, o pessoal voltou no sábado, voltou da porta. Domingo eu achei que já tinha todo mundo ido, lotou de novo. Então assim, a televisão, ela te dá esse poder, você sabe disso. Ela te dá esse poder de puxar as pessoas que gostam de você pra te assistir. E aí eu me realizei também nesse ponto. E agora eu tô com uma ideia, que essa ideia é muito interessante, Mariano. O Disseu Andrade, ele disse que eu tô trazendo uma ideia de profissionalização do humor piauiense. Profissionalização no sentido de que a gente agora vai fazer como cearense. Vamos pegar a nossa fatia, vamos pedir a fatia que é nossa, do humor. Que todo mundo acha que o Ceará é a terra do humor. Mas não, Piauí, tem muitos humoristas muito bons. Aí o que eu fiz? Eu comprei um caminhão e mandei fazer um teatro móvel. Com toda a estrutura, camarim, com televisão, com cama. Banheiro. Só não tem o banheiro. Mas assim, pra chegar em praça pública, em casa de show sem estrutura, e a gente ter a mesma condição de trabalho, que fosse como se fosse numa casa... Uma Bambi, né? É, mas uma Bambi com uma estrutura de casa fechada. Lá no Marezias, nós vamos estar toda quinta, toda sexta, e é num formato bem diferente. Tô eu, Disseu, e um ou dois humoristas. Vou fazer três ou quatro shows por noite, e a pessoa paga a entrada de um, como Fortaleza. E aí quem vai me imitar lá? É você ou é o Disseu? É o Disseu. É o Disseu. O Disseu é craque, rapaz. Ele faz você como ninguém. Não tem um... Mas ele desmueca muito, eu não desmueca daquele jeito? E o engraçado é que ele agora tá chantageando a plateia. Ele diz assim, vocês querem ver o Mariano? É, a gente quer... Só no final. Aí ele vai, no final, ele faz o Mariano. Eu disse, eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço. Um grande abraço. Te adoro, cara. Talentosíssimo. Te adoro. Eu sou teu fã mesmo. Quando eu comecei, você já tava, e você pegou e cuidou aqui do Piauí, enquanto eu tava pra lá. Então você cuidou, você, o Amauri, o João, vocês cuidaram da história do humor piauiense, assim como eu, que tava cuidando lá. E com a maior grandeza. Com a maior grandeza. O Disseu é muito querido, aliás, todos. Eu quero mandar um beijo pra todos os humoristas do Piauí, que são queridos e que gostam de me imitar. Agora o Disseu me imita com uma maior categoria, né? Não, ele é o próprio. Eu só tenho a agradecer a Deus. E eu, com esse trabalho, essa minha volta pra morar em Teresina, com a minha família, com tudo, é mais também pra trazer essas ideias. Essas ideias que eu aprendi lá. Tudo que eu aprendi lá, eu tô trazendo pra cá. E o meu maior sonho nesse momento é botar esse teatro nas ruas de Teresina, nas praças, e fazer com que essa quinta do humor e essa sexta do humor se transforme... Uma grande tradição. Uma grande tradição pro Piauí. E vai ser porque o povo do Piauí adora usar as teixas da sua terra. E a gente te adora. Eu também te adoro. Eu te abençoe. Adorei. O primeiro beijo na mão do Mariano na televisão piauiense. Te adoro. Eu te adoro também. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente troca o WhatsApp o dia todo, de madrugada. Ah, vocês não sabem de nada. A gente troca cada WhatsApp. Eu vou te fazer uma pergunta. Doeu? Nem um pouquinho. Foi bonzinho, né? Maravilhoso. Eu adorei. Te adoro, cara. Te adoro do fundo do coração. Vamos fazer assim? Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.